A maior estrutura audiovisual do planeta já tá na área. Pop, 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 pop. Vai, Maestro Lívia, Alisson! É a tag no marquete, Maestro! Maestro Davidson. Dá-lhe, Davidson! Tudo que você presente eu sou, qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu cheguei, meu velho, agora tá aqui no ladinho. Tristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão, na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo ou despedaçando a memória. Procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava em tristeza e te amava. É pra botar pra dançar, então toma, bebê! Chamo por você, ninguém atende. De repente uma luz acende. Super pop! Eu sei que ela novo está. Me diz a voz que vem no interfone. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefona. Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar. Alô? Eu sei pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nenhum cinema sabe resolver. Yeah, 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 yeah. É uma festa diferente e o pop vai fazendo diferente pra galera! Pessoa em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão, me deixou, foi embora. Pessoa em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão, me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor. Então deixa o coração por você. Alô, dinhão! Alô, vfabifop! Não deixou, dinheiro. opypm! Provinência, uma cerveja aí pra molhar a garganta. – Fala, meu parceiro, Mike! Um abraço pra você! Se voltarás para mim. O DJ Jurinho e o Maestro. DJ Juminho, DJ Juminho, no frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, é música pra dançar O teu calor Sexta-feira, na aldeia amazônica, quem não vai, quando você sai, não mereço o que você faz, não mereço o que você faz, não mereço sofrer mais Somente agora entendi, brilho das estrelas do céu, foi difícil conseguir Segura, garota Me livra desse amor assim Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás Não merece isso Não merece isso meu amor, não te quero nunca mais Já faz um bom tempo que você não olha mais Para as coisas boas que eu faço Pois qualquer coisinha é motivo pra falar Que sempre eu estou errado E agora Não consigo entender O que, o que? Esse mau humor Se tudo que eu faço É pra agradar Mas você não quer saber Não quer saber Você não liga Se deixar E me deixar E me deixar falando Com as paredes Eita, batista Batista do coração Não liga Alô, Suzy Não liga Fora de gine A primeira dã Saber Qualquer dia desses Eu desisto de você Já, já o bagulho vai doida Prepara tudo Dizês, o Ninho Pomp Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você E hoje? Hoje alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Cital Eu estou aqui E dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Toma, Craldo É do jeito que ele gosta A tropa da Gurgi Santos Pra você que gosta do que é bom É muito super E aí, Palminho E aí, Ronaldão Alô, Cígna Nossa família da TF Dá-lhe, Palminho Dá-lhe, Palminho E aí, Alô, Cígna 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 Just stop your crying It's a sign of the times Welcome to the final show Hope you're wearing your best clothes Vai, meu porra! Ah, guia! You can't drive the door On your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good We never know Nessa vibe o meu parceiro Batistão Ele dá muito valor Alô, Suzy Alô, Batistão Ivan Macedo Morelia, Célio I never know All that song is stuck in the fire Just for me Just stop your crying It's a sign of the times We gotta get away from here We gotta get away from here Eu Just stop your crying It'll be alright Aí, o som Que tu respeita Super Pop Live New Generation Oh, Tini Sinta dentro de mim O amor está no ar Aqui no papição Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós Vai, Guamã! DJ, me amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta o pulso Do meu coração Se te encontrar Se te encontrar Vou te amar Amor Junto a você Saberei viver Desejo tanto te encontrar DJ, DJ, me amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Chegamos devagar Chegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio dos meus mãos Quando a canção toca Daqui a pouquinho rola Marias tão gostoso Galera, GDP Alô, Oswaldo! Seu coração já conquistou E aí? Me apaixonei Me apaixonei Pelas Marias do Pop Eu me encantei Pelas Marias do Pop E aí, Riquelme! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você, menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No bandúrbios empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não ter lá comigo Mas só com meu coração Sufri Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Eu ouço Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ do mar Wesley vai você dançar Na B vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Super pop Fora meu golpe Detonando Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez Aqui no Papo e som E não teve dom Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Obrigado meu padrinho Marcelo A Marcela está aí com a gente Alô Felipe Meu amigo Marcelo Ele é a primeira dama Quando vai vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, 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 uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arruma o jeito Uma maneira de poder Te falar que ama você E quer você pra toda vida E te dizer Que não vou sair E fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui agora 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 Grita meu lugar Bora machucar É o meu amigo Ricardo Tá online com a gente Daniel Alô Ricardo É aqui no depósito E a Marielle Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi O que fez você partir E aí bebê? O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Super pop Meu parceiro é um joinha pop Tá aí na área também Alô joinha Não irei suportar Não é joinha É a nossa equipe de ninguém Junto com a gente Sem ter você Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pra lá E não tiver Eu vou chorar Vou sofrer Equipe Xarope também É você Volta o Xarope aí Papai Esse Brasil tão imenso Que eu sou Aí a bola Dá uma atenção especial Aí pra nós JDP O exército Por isso que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim acabar Com a esperança de te encontrar Bora Douglas Se quiser agora vender o transmissor Para o meu Que eu Que o técnico não vem Irei suportar Pela vida passar Sem ter você Vai maestro Bora mexer com os corações Aí O som Que tu respeita Super pop live New generation Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas Que escreveu eu Super beijo aí também Para as super viadas Luciana, Adriana Vieram conhecer o pop divertido Obrigado meninas Beijão pra você Super pop E os primos da condição Da Rui Barbosa Curgindo o pop no setor Bora Riquelme Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Você é de São Cristó Vai bebê Mais Elone Pablo Também curtindo o pop de montão Obrigado Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Os sonhos e... E a Tieta tá na área Juninho Alô Tieta Alô Tieta Não vai mais Amor Mais de 15 anos Preciso ter você Estamos no é encontrando Amigo Será que a galera Tá com vergonha De chegar perto do Águia Pode vir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, galera Pra sempre Diz que não vai mais Tranque Vem, vem, vem Surgir a honra Do momento Te quero De amor Super Júlio Lange E toda a equipe Aqui na área Alô Júlio Tranque Ele mesmo é Aninho Sheik Nosso Prefeito Da Guanabara Balaxão Direto do outro lado Da cidade Ele Um Se eu Bebi Por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vai pensando Que ainda sofrer Por você E agora Se alguém Falou Que andei mostrando Seu retrato Se vai conversar Nossa amiga Carol Costa Filha O Búcio O Búcio O Búcio Que veio Matar saudade Do pop E tá aqui com a gente Seja bem-vinda 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 E o que? Seja bem-vinda Canta vai Comecei a sentir Meu irmão Comecei a sentir Bora ver Bora ver Bora ver Deve-se uma abração especial Junto com a gente Ele E a nossa jornalista A Luísa Araújo Junto com a gente Luísa Beijo pra você Com todo carinho Com todo O nosso Recepcionalismo Que você Sempre nos tem E a gente Recepciona você Da mesma forma Viu? O nosso garoto Adriano Presente pra ele Hoje Obrigado Adriano Então Já que a gente sentiu Agora é pra valer Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Correu Como é que é? Te dei o céu A lua Ora chega Tudo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Puta A minha família E o do Fiquinho Também já com a gente Bora começar a endoidar Bora começar a tomar Mais de outra Essa é a hora 3, 2, 1 Dá de meu maestro Essa é boa Mas essa aqui É o teu balão Quem sabe Canta comigo assim Você me perdeu E agora E o que, e o que? Já te esqueci Não quero mais você E sou cansada de sofrer Sou bem, Marcelo Sou bem, Marcelo E quem não é de ninguém E nunca vai casar Canta essa aqui Pra mim Que eu quero ouvir E não sou mais de ninguém É difícil Meu amigo Marcelo Pimentel Nosso empresário Padrinho da família pop Eita, Marcelo Você é a primeira dama também Rogerinho sem freio Eita, Marcelo Pimentel Esse é o nosso general De bombeiros Rodrigo 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 no Minas Vera Mas o que é certo Difícil é decidir Quando as duas Digamos, Osvaldo Certo pra mim Meu diretor Valbini e a galera da TF Valbinho Sentir Sentir Quanto as duas É certo pra mim Gimas 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 Nosso amigo Ronaldão Da BF Juninho Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Não se entregar Não se entregar Não se entregar E eu, e eu, e eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas aí veio você Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas aí você veio, não veio? Mas veio você Padreano da pedreira Luciano Breno Do sinistro O que é o amor Pra quê? E eu? Pode ou não pode? Pode prender, maestro Então libera o som! Jurei nunca te perdoar Mas agora me levaram Fui sentado a regras Bora, Léo! Bora, Léo! Tem que chamar, né, bãe? Ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Bora, Duda! Ei, ei Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou E o quê? Mas no teu amor eu quero o bicho E... Quem sabe canta? Ah, esquecer tudo Não, não... Lá vai de novo! Galera, ZDP Super Pop! Eu quero o sim E jamais o sim Eu quero te amar E jamais deixar Eu quero só você Vem me envolver Eu sou do Super Pop E a galera Se o passado Se o presente Que daqui pra frente Vai ser diferente Amor, eu sou você Não deixa morrer Sou do Super Pop E a galera Se defende Bora, chega e segura! Segura! E a galera Se defende Toma! Põe a mãozinha pra cima E grita Ei! Vai, vai! Vai, vai! Ei! Vai, vai! Vai, vai! Ei! Vai, vai! Vai, vai! Ei! 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 Vai, maestro! Me fudeu Leva do seu Leva do seu O vai ao 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 ao. O Emerson e a Grisha, o Lenine Piduras O Dj Davis tá tocando que ninguém fica parado Pop life tá tocando que ninguém fica parado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele pensar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ei Miguel, olha o nosso amigo Cabelo do Lúter, porra sua anima, irmão Amigo de inferno agora Quem mais, Miguel? Amigo Júnior da JR Motos Coz é, coz é pitbull com picadinha De ladrão, de ladrão, de ladrão, de ladrão Meu amigo Tomate, divulgador Rogerinho sem freio Vem menina, tá menina, vem menina, tá menina, vem menina, tá menina, vem menina Quem é, Manu Batidão? É o Maestro Davidson, né? Também! Isso é Juri, o Pop, porra! Tá animando? Dá-lhe, Davidson! Maestro Davidson O maior DJ do Brasil E o Serginho e a família Pitch do Globá O salsero começou, começou, começou O salsero começou, começou, começou Não, caramba, de ladrão, de solta Não, caramba, é o diferencial O QACO Pitch do, без orçero foi Alô, Giovanni Até vocês vão Tivê Vodinho Tivê Vodinho Tomará que ele se leve pra viajar Lá pra torre e contigo Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Bora, Elias Xenoxi, Elias da Convenência, J. Alves, tá aqui com a gente, bora, Higgins Se tu quer ser bem melhor comigo, deixa eu te dar um aviso E aí, Tieta! Meu parceiro Cisney, tá aí com a gente, o showman da TF, alô, Cisney! Alguém seja tudo aquilo que você não quer Luciano, Adriane e o Frank Guedes, alô, Luciana! Uhul, super top! Obrigado, minha tropa, negociação, o Paulinho, o Breno, o Cássio, o meu diretor, o Neto, o Luciano, o Anan, o Adriano, Bianca, Juliana, Gisele, Cléu do Paiva! Também é prova de amor A nossa história fica Bora, Riquel, me tô contigo, mano! Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra todo o erro onde você sei Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Sei malu que eu tô todo moltinho Vem daí Josué Os cachorragem é o poder 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 Chegou! Chegou! Os cachorros chegam! Os cachorros chegam! Os cachorros chegam! Vale, Riguel! Os cachorros chegam! Os cachorros chegam! O Unicórnio! Águia! Acende a chama! Acende a chama! Meu águia! Acende a chama! Acende a chama! Acende a chama! Acende a chama! Viaje de cas Amelia! Ele faz, lança e bomba Bomba, bomba, bomba Seus cações, aqui atrás do águia, por favor Alô, meu amigo Castanhãozinho Trazer Red Bull aqui Pro meu parceiro Batistão No compasso da menina Vem, dieta! Bola, balançando Brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar Rebola, rebola No compasso da menina Vem aqui que ela te ensina Como é pra rebolar? Brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar Rebola, beira, rebola E na ladeira Rebolando, fora a lenda Não pare de rebolar Rebola, beira, rebola E lá na ladeira Rebolando, fora a lenda Não pare de rebolar Anda, 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 vou livre Agora vem e vai Mexendo sem parar Agora vai e vem Mexe você também Agora vem e vai Mexendo sem parar Agora vai e vem Mexe você também Rebola, rebola No compasso da menina Vem aqui que ela te ensina Como é pra Suf, 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 pap Brega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita Quando começa a cantar Rebola, rebola Superbop 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 Generation Superbop Onde apareceu um pouquinho, maninho Vamos que adlante Vamos que adlante É pra tocar tu É de amor a esface é do som Fazendo o som Pedrinha Moraes Fazendo o som Fazendo o som De Pedrinha Moraes Fazendo o som Fazendo o som Futuro opinhador Do Acarado Por Vitor Martins Da quadra da prefeita Conta a música Fazer você dançar Com Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo Não descanse Até se cansar A alegria da noite É fazer Fazer vocês dançar Olha o esquerdo Olha o esquerdo E a morena Bipapaparopu É o Cássio Bipapaparopu Grande Cássio Bipapaparopu O excesso Tu tá por todo lugar, meu irmão Bipapaparopu 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 Pedrinha Moraes Fazendo o som Fazendo o som Pedrinha Moraes Ai, 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 ai Lá de casar Pedrinha Moraes Fazendo o som Fazendo o som Pedrinha Moraes Fazendo o som Por um avião Deixe o som da música Fazer você dançar Com Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo Danse, danse Até se cansa A alegria da noite É fazer Fazer você dançar Vai na retaguarda Alô, Neto Bipapaparopu 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 Nosso contador Doutor Cléuton Paiva Bipapapapu Estamos em casa Alô, meu diretor Eu tenho uma hora Fazendo o som Fazer o som Um, dois, 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 três Um, dois, dois Fora de tempo. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô. O menino de vovô vai deixar vovô, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô. Na casa de vovó, só nasceu de matelado. Chega fim de semana, vamos beber dobrado. Vovó se preocupa com a farra dos latins. DJ César, considerada. Vai com a gente ele, o Endel da TF. E o pezão da vovô. Vai deixar, vai deixar vovô. O menino de vovô vai deixar vovô. Vai deixar, 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 vai deixar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mulher com frescura eu dei. Vem com a Luan. Vem com a Luan. Super pop na avenida. Elia Charvalho. Elia Charvalho. Todo mundo desvirando. Ele matou. Amado. Olha o Dave. Gê. Gê vem aqui. Dá uma canjinha pra gente. Cheja. Cheja. Bora, meu general. Eu quero fogo. General do bombeiro. O cara de Barca Arena não tem fogo. Acho que tem uma mulher boa, meu amor. Hoje é diferente, hoje vai ser pressão. Parra boa, puta. Pode fazer o show de vocês aí. Chamei a do madruto e mais de rapariga. Hoje eu vou me embriagar e fazer loucurinha. Consigo conto no pico. Ai. Acho que com o Caim é a manhã da Serra. Eu vivo na Revoada, vivo a vida de solteiro. Quem quiser me procurar, tô no meio do DimaTor. Isso é maguinho. É do Matuto. A bisa que eu cheguei. Digo, vem aí. Chame-se até tomar a pisarinha. Vamos lá, meu general. É pra tocar no paredão. Isso é uma banda. Hoje é diferente, hoje vai ser pressão. Parra boa, puta paria na frente do paredão. Chamei o Mago Rei e machei rapariga. Hoje eu vou embriagar e fazer loucurinha. Consigo conto no fixo. Eu somo hoje três dias. Passa a noite e mantelo, só volto no outro dia. Celular descarregado, em casa sem energia. O dinheiro dá lugar, deixa em navegar da esquina. O nível que eu tô devendo, outros que eu tô no chão. Vem que eu queria ser, o que eles tão falando. Viva a revoada, viva a vida do solteiro. E quem for me procurar, tô no meio do piseiro. E quem descansa, é a força de pão. Senhor! 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 Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Sonhar o seu beijo molhado, vou matar a sede. Tem tanto DJ em cima, mas prepara aí a controladora dele, DJ e Giovanni. Ele vai tocar. Sonhar. Tira! Me leva pro seu colo. E o maestro. Pode me eninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa refios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e horas, escolher o sul. Mais um, mais um, mais um. Fala em noite de lua. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou. Minha amiga Ana Pápia, beijo pra você. A Ana do Rubi. Cansei de me entregar. E a Erika do Pop, Erika. Esquecendo até de lembrar de mim. Me dá uma cerveja, Erika. Me dá uma cerveja, por favor. Hoje eu sou mais eu e vivo. Mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Voltando produção de palco, não. Não vou... Vocês. Porque a vida já me fez assim. Não fique assim. Não, mas... Por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei. Não sei viver sem ter você. Juro, jamais te esquecerei. Te amo e sempre te amarei. Você é tudo que um dia em dia... Beleza. A luz tá bonita, Zy. Obrigado, Erika. Alô, cumprido! Tita. É assim, ó. Fique aqui bem junto a mim. Viva e vai esperar em vão alguém que eu quero tanto. Vem cá, minha família do pifínio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dia de grau. Tita gera um fogo, né, meu irmão? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Alô, pessoal! Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Mais uma! Estou passando a respirar. Vai, 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 vai. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Abortou o mundo com ele em oitenta dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Ah, voltou o mundo com ele em oitenta dias ou mais. Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo é espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Não sou mais uma menina Canta, senhor! Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá amor ao mundo com ele em oitenta dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Prepara a música do parabéns pra mim em oitenta dias ou mais. Bota a luz pra cá, Douglas! Quando florescer É, quando o sol Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem, eu te amo Vou te dar Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal Meu amigo Meu amigo legal E aí, Márcio! Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Um abraço máximo pra você Com todo carinho, mano O pop é assim, ó A gente cresceu Mandando um abraço pra todo mundo Não é agora que a gente vai parar de mandar um abraço pra vocês, viu? Amém! Amém!